E aí, como é que foi o seu dia, hein? Andando, soldando e a bola 8 terminando a prender, ó, como é que solda. Fico olhando. Aí, o serviço provisório aí, só pra não ficar vazando muito produto na caçamba, vazando água, né? Aí, ó, aí o Manolo tá fazendo o possível, hein? Pra não gastar muito dinheiro, cabrão. O dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aqui pra todo mundo. Vamos fazer o quê? Estamos fazendo sal, né? O que é que é que é que é que é que é sal, né? É uma gambiarra, né? A bola 8 tá tentando aprender, ó. Vai aprender alguma coisa, hein, bola 8? Doeu o gelinho? Você vai querer aprender? Soldador profissional, hein? Tá tentando aprender. Olha aí. Olha lá, galera. O que é que é isso? A menor que as pernas já que é. É idade, hein? Tá prendendo a bola oito, ó? Aí sim, né, cara? Esse bola oito, cara. Bola oito não vai pra ferra, não. O que você enxerga, bola oito? Dá pra ver, senhor, derretendo o eletrodo? Dá. Só que esse que é muito escuro. Muito escuro? Tem hora que não enxerga? Tem. Esse bola oito. Não tava enxergando nada, piada. Vem cá. Vem cá pra lá. Viu? O que você tava pensando? O que você tava pensando? Agora, o piada não vê nada. Ah, que se bola oito, cara. Faz hora que eu tava por da mão, hein, viada? Não dá pra mim. Nossa senhora, cara. Só pra deixar atualizado, hein? Será que nós gravamos mais, hein? Hoje não tem muito o que gravar, o tempo tá chuvoso, hein? Joia, não. Não, não. Pode ir, ó. Pode ir apalpar. Aí sim, né, cara. Pode ir. Vale, vale. Para aí, uma coisinha. Aí, tamo aí fazendo uma propaganda aí na vadana, aí, ó. Babalu pintando ali. Fazer um merchandising aí, pô. Pra digar. Quer ir com a cox? Tá pronto, invernizadinho. Tô pagando, né, pra ciaia, hein? Tico, montar ali pra ver como é que fica. O caminhão tá meio sujo, mas vai montar pra ver como é que fica, né? Gostinho. Merchandise. Underha. Arroja. Boa dobra, dá. Arroja. Data. Adriana. Tchau, tchau, tchau. Arroja. Sordeador que sai sem enxergar nada Tamo indo aguarda aqui Carro de ano, caminhão aqui, vem um pouco a junto Conversando com os amigos no message aqui Vou mandar um salve pra turma Mandar um salve lá pro Thiago Um PRA furão do grupo de ESL Grupo Estilo Livre Quinta parte, sul catarinense Lá ele falou, parece E com os filhos dele, a Marcos Vinicius e o Juno Cedra Mandar um salve pra ele Companheiro meu, esse que acompanha todos os vídeos Deixar mandar meu abraço pra ele Obrigado por seguir E obrigado a todo mundo também Já tamo com 18,60 e pouco Tamo quase 18,200 Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Deus E a vocês inscritos Que sem vocês nada disso seria possível Então só tenho a agradecer Sem palavras pra agradecer Tamo crescendo aí, pistolinha também Crescendo junto, mandar um salve pra pistola Parceria aí De Deberce, que nem diz É nóis, pistolinha Cê mora aqui, ó De chão Vamos mostrar ali pra vocês Quem assistiu o último vídeo De ontem ontem Desreparo ali Mostrar como é que tá mais ou menos Aqui já Não sei se você lembra que eu mostrei O peito na caçamba aqui Escoto Olha como é que tá aí Vou só andar mais ali Do lado de lá também Era bem com o outro Já arrumou Aí eu salve o PH aí Mandando o WhatsApp Salve o PH também Agora aí segurou o planinho Que era bem criadão Pena queimar a tinta da caçamba Aqui Vai ter que reformar a caçamba de novo Que nem eu não sabia Que Vietri né Não previu o futuro Pra não era reformar já Mas como aconteceu os negócios Eu aproveitei pra fazer essa montagem E eu pintei mais ele também Pra ir no encontro com o Florença Então Não foi perdido né Não foi perdido Agora Terminar bem Reformar Não vou pintar já Vou fazer todas as remendas que tem É Aí Depois que eu fazer tudo ali Reformar Tudo 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 Daí vou pintar de novo Pintar bem bonitinho Vernizar Deixar chique de novo A caçambinha Delagarzinho Vou dar uma levantadinha Esse caminhão Se Deus quiser Tem que ter que ter delagarzinho Porque Dinheiro tá curto O serviçado tá meio quieto Mas não dá pra reclamar Graças a Deus Não tá faltando nada Que nem essa reforma Eu tô fazendo Porque eu tô sem serviço E os pedacopos aí A parceria é grande É pra pagar Eles aí Eles fazem o jeito bom Pra não pagar Então eu tô aproveitando Pra mexer Não sei dizer Pela parceria Precisa ter a badaninha Com o tema ali Se eu fizer pra pintar Então eu tô reformando Não porque tá sobrando dinheiro Mas é porque Ele faz o jeito bom E eu tô sem serviço Graças a Deus Daí a hora que começar Serviçado A caçamba tá boa Né Daí eu vou ter dinheiro pra pagar Eu pago isso Sem palavras Apesar A gente tem boa bola 8 Desculpa as brincadeiras Aí é isso tá galera Deixar o videozinho aí O diário pra vocês Esse é o de hoje Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Vamos pra ter o 19k E deixe seu like Pra fortalecer E deixe seu comentário aí também Beleza? Vamos fazer o propósito aí Quem comentar nesse vídeo E eu vou responder Todos os comentários Nesse vídeo Que vai ter resposta À noite eu chego em casa Vou sentar lá E vou responder Todos os comentários Beleza? Um abraço aí galera Deixe seu comentário Então deixe seu like Se inscreve no canal Fique com Deus E tudo de bom aí